Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Bom, neste vídeo eu vou falar sobre duas coisas. A primeira é sobre a chamada de 210 professor 1 de educação básica, o PEB 1, da Prefeitura de São Bernardo do Campo e também falar um pouco a respeito da negociação que o sindicato de São Bernardo do Campo fez com a Prefeitura, pelo governo de São Bernardo do Campo e o que deu isso aí. A gente vai comentar um pouco a respeito desses dois assuntos. Até porque o segundo assunto também, algumas informações importam bastante a quem está entrando. Primeiramente, parabéns aos convocados. Muitos desses convocados compraram produtos da gente aqui, o curso, o curso não, a apostila de São Bernardo do Campo. Muita gente comprou aqui, não tinha o curso de redação ainda, mas já para o concurso de Santo André teve o curso de redação e espero o feedback das pessoas que compraram o curso de redação. Quero saber a nota de vocês. A gente precisa conversar até para que eu possa ver a sua redação e te ajudar caso eu entenda que precisa de um recurso. Então, vocês precisam entrar em contato comigo para mostrar suas redações quando sair, tá bom? Então, vamos lá. São Bernardo do Campo. Primeira coisa, 210 convocados aí para o cargo de Professor 1 de Educação Básico, PEB 1. Conforme eu já havia feito uma postagem, dizendo que haveria uma chamada de 213, acho que foi isso. Chegou quase lá, 210. Então, é um sinal de que as nossas fontes estão, sim, muito fortes. Os professores convocados, PEB 1, deverão comparecer no dia 4, que é na terça-feira já, na terça-feira lá, na Semforpe, às 9 horas da manhã. Centro de Formação dos Profissionais da Educação. Fica na Avenida Dom Jaime de Barros, Câmara, 201, bairro Planalto, ali perto da Anchieta, uma travessa ali da Anchieta. Já dá uma olhada como que vai chegar lá e, assim, eu desejo uma boa sorte aqui, vai realmente para escura. Teve outras chamadas no blog, ColaboraConcursos, tem o PDF com a chamada, inclusive, eu já abri ele aqui, para falar um pouco a respeito de outros cargos que chamaram. Teve chamadas de auxiliar de educação, só que aí são duas pessoas, um coordenador, dois oficiais de escola, e aí, fonoaudiólogo, chamou até o quinto colocado, com a primeira chamada de fono. Teve chamada também para educação especial, e teve chamada de CP, coordenador pedagógico, chegou até o número 33, duas, dois diretores, teve convocação, chegou até o número 8, eu fiquei em 182, tá chegando, tá chegando lá. Orientador pedagógico, chegou até o número 54, tá chamando aos pouquinhos, aí teve o professor PM2, ciências, e eu quero destacar aqui a educação física, que teve chamada, chamaram 8, e aí chegou até o número 68, do, na verdade, chamaram 9, né, do concurso público. Auxiliar de educação, uma correção, não foram dois, não, acho que foram duas desistências que publicaram lá, auxiliar de educação chamou muito mais, muito mais assim, em relação a dois, chegou até o número 284, então chamaram aí 20 auxiliares em educação, é, mais ou menos isso, tá bom. Tá no Colabora com Cursos, o blog, a postagem lá, você pode fazer esta conferência, tá. Agora, pra finalizar o vídeo, vamos comentar a respeito do que que o sindicato, bom, falou, ele publicou no grupo, em vários grupos, e um desses, eu tive acesso à live, ao link da live, que o sindicato de lá fez, e fui dar uma olhada. Bom, é o seguinte, o resumo, eles estavam falando, assim, do prejuízo de férias, com mais de 180 dias, de ITs, isso tem a ver com funcionários que já estão lá, que não muda muito a vida de quem está entrando, ou quem vai entrar ainda, tá, então eles vão rever algumas férias que ficou devendo com o pessoal aí. Beleza, esse é um ponto. O segundo ponto, este sim, diz respeito a quem vai entrar e quem já entrou. HTP. Se não for possível ter HTP por falta do especialista, o professor receberá como carga suplementar. Aqui é o seguinte, eu já fiz um vídeo falando a respeito disso. Quando falta um especialista, o professor de arte, ou o professor de educação física, o polivalente fica com a sala. E, a depender da escola, por exemplo, se é uma escola de meio período, você trabalha meio período, você perde essa formação, esse HTP, que é o planejamento, na verdade. E aí, esta vitória do sindicato é de que, se isso acontecer, você vai receber hora extra. Então, é isso, eu vou pagar em forma, for é suplementar, mas é hora extra. Eu vou pagar em forma de hora extra, e aí você não vai perder essa HTP no dia que o professor de educação física faltar, ou o professor de arte faltar. está certo. Outra coisa que eles colocaram como vitória, mas não sei se veem se a vitória é isso, é a reposição das aulas a partir do último sábado de julho. Então, no dia de sábado, vai ter reposição de aula, para quem participou da greve, a greve que ajudou a gente aí. Parabéns aos professores que fizeram a pressão. Houve resultado, aumentou 7%, já é alguma coisa. Se não fosse a greve, não teria aumentado nem isso. E agora, uma coisa interessante para os próximos concursos, para quem não passou no concurso público, o próximo que tiver em Seminário do Campo, terá cotas raciais. Eles conseguiram essa vitória e os próximos concursos vai ter cotas. É isso aí, parabéns aí ao sindicato nesse sentido. É muito legal. Aí, para a próxima mesa de negociação, porque eles vão conversar de novo. E aí, vão trabalhar com outras coisas. Abônus de Natal, regime único, estatutário. Aqui, no caso, pelo que eu entendi, existem seletistas, lá eles vão tentar negociar para que o CLT se transforme em estatutário. Então, é um ponto aí. Redução da carga horária do PCD. Então, o PCD, independente aí do cargo, vai ter um... Eles querem que tenha uma carga horária reduzida. E a progressão vertical na educação. A progressão vertical, aí sim, diz respeito a quem está entrando aí como professor. Parece que querem flexibilizar ou tornar-se menos distante a evolução. Enfim, querem trabalhar com a mudança aí. E pelo que eu entendi que o sindicato falou, a prefeitura de São Maranhão do Campo está disposta a mexer, sim, nessa progressão vertical. Inclusive, pediu uma proposta do sindicato para analisar e entrar com a contra proposta ou, de certa forma, atender a requisição. Enfim, vai ter negociação pelo que eu entendi. Isso aqui é tudo que o sindicato falou, tá gente? Pelo que o sindicato falou. Agora, com relação a outras coisas. Parece que vai ser só 7% o mesmo aumento, vai ficar do jeito que ficou, 3.500 e pouco de salário base, não vai ter mais aumento. Era essa esperança que eu tinha que tivesse mais um aumentinho de 3% ou 4% não vai acontecer e não vai ter negociação nesse sentido pelo menos esse ano. Outra coisa, você deve estar pensando em o vale do transporte. não há disposição da prefeitura para pagar o vale do transporte. Aliás, foi a primeira coisa que a prefeitura já chegou negando. Falou, vale do transporte a gente não vai pagar. Não sei por que, muita gente está perguntando por que a prefeitura... Não sei, gente. Um dia que eu descobri, eu comento, mas eu não sei por que a prefeitura não quer pagar o vale do transporte. O que é triste porque 70% das exonerações é por causa disso. é por causa do vale do transporte. A pessoa entra e às vezes fica como volante, tem que ir para outra escola e acaba tirando dinheiro do bolso. Então, nesse sentido, o vale do transporte está sim fazendo com que as pessoas acabam desistindo pela ausência dele. Eles comentaram aqui que a negociação do reajuste salarial ainda está aberta. Mas, no meu entender, gente, pelo que eu estou vendo, na próxima negociação nem vão falar disso, acho que fica nos 7% mesmo. basicamente é isso, gente. Basicamente é isso. Realmente, a prefeitura não vai pagar o vale do transporte, que é muito triste. Muita gente ficou revoltada com isso e com razão. Assim, no meu caso, o vale do transporte não me afeta porque eu trabalho perto de casa, mas a questão são outras pessoas e também, isso também pode, digo ao meu lado, quando eu for lotado, de repente, não consigo uma escola perto. O vale do transporte poderia fazer a diferença. Mas, enfim, em resumo, é isso. Mais uma vez, parabéns aos convocados e espero que dê tudo certo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.